E aí pessoal, tudo bem? Estamos com as notícias, não é muito boas notícias não, fui taxado aí pela alfândega de Curitiba e estou aqui para mostrar para vocês a compra que eu fiz de um telefone Redmi Note 10 Pro da Xiaomi e eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui, esse celular foi comprado dia 7 do 7 de maio e ele está preparado na alfândega de Curitiba, está pronto para ser pago e eu vou estar mostrando para vocês aqui você que nunca foi feito uma compra aqui pelo Aliexpress, você pode estar sujeito a ser taxado ou não no meu caso aqui, eu fui feito os procedimentos certinho e foi taxado e a gente vai estar mostrando para vocês quanto que ficou a taxação e os procedimentos aqui, beleza? E antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha e após o vídeo aí, você ter assistido, deixa um comentário aí se você já comprou alguma coisa, foi taxado, valores, essas coisas deixa um comentário aí, beleza? Vamos lá! Então pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, aqui é a tela do Aliexpress eu efetuei a compra do Xiaomi versão global Redmi Note Pro 6 de RAM e estou aguardando 128GB de memória, 1 case e beleza foi feito a compra do Aliexpress, foi feito a compra do cartão, essas aqui são as coisas que estão seguindo então pessoal, esse aqui é o dos correios e está vendo aqui os procedimentos, ele saiu de... ele saiu de Singapura saiu de Singapura no dia 18, foi... ele foi comprado dia 7, o vendedor é... é... ele despachou a entrega... é... no dia 14, do dia 14, ele saiu de Hong Kong para Singapura dia 18... dia 18, ele saiu de Singapura do porto, de navio e chegou no Brasil dia 7 do 6, no porto de... não sei se é Santos, esse é o porto de Paranaguá aí ele foi encaminhado para Curitiba fiscalização aduaneira no dia 17, aguardando aguardando o pagamento pagamento confirmado já foi pago, agora eu só estou aguardando, né? fiscalização aduaneiro para Contagem e Cambuí por esses dias ele já chega já mas aqui que eu vou estar mostrando para vocês quanto que ficou e o valor aqui, beleza? eu vou mostrar para vocês aguardando o pagamento vamos clicar aqui para ver o... eu já fiz o download lá já nos PDF aqui você clica aqui, ó quando for taxado eu já entrei na minha conta, né? e... e aqui você clica aqui nesse aguardando ambiente das minhas importações aí lá vai ter esses e vai ser aberto isso aqui, ó que isso aqui é da minha conta, né? que mostra minhas importações que nesse aqui é o que mostra das minhas importações é a minha primeira compra, né? e aqui, ó aí você clica nesse olhinho aqui ele vai baixar o... diz 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 é onde que está todos os dados da alfândega e... de tributos estaduais esse daqui detalhar detalhar aqui vem aqui você clica aqui tem também o boleto para pagar essas coisas que... já está ali então vamos ver esse... esse dit aqui que mostra algumas coisas que foi tributado ministério da fazenda demonstrativo tal, tal, tal quantidade um produto valor do bem 46 46 e 49 dólares e... total dos bens declarados em reais total dos bens eu não entendo muito bem está... 233 e... vamos ver aqui agora valor de frete valor do anel a líquida de impostos de importação 60% 60% esse é... é federal isso aqui é tributo federal então é... 140 reais e... depois ele vai aqui parte para a parte dos... tributos... tributos... eh... estaduais Minas Gerais que é uma noção de Minas Gerais é... é... valor do ICMS devido Minas Gerais 124 eu tenho aqui 25% de ICMS a líquida então no caso daria... é... é... 140 mais 124 só que aí e... mesmo sendo o encomenda standard que lá minhas prezes paga foi cobrado uma taxa postal de 15 reais também tá no meu nome aqui tudo então deu... deu... 140 mais 24 mais 15 deu... 279 de tributação e mais uma postagem aí voltando aqui de novo você clica aqui no olhinho não nesse daqui do lado que vai gerar o boleto o boleto tá aqui ó... eu... paguei no mesmo dia 379 tá no meu nome já paguei no mesmo dia vamos ver aqui é... não marca vamos ver é... a mesa aqui marca a hora ó... só pra você ver ó... na hora que chegou o boleto chegou o boleto 1 e 27 da tarde era uma sexta-feira quando foi 3 horas eu já paguei aí ficou sexta sábado, domingo e segunda na terça já... deu como tinha feito o pagamento confirmado ó... dia 22 deu uma terça-feira e depois ele foi liberado da... aí depois que... ó... depois que ele ficou do dia... da terça-feira terça-feira na quinta-feira que ele foi liberado e foi despachado para... a unidade de tratamento de contagem em Minas Gerais e depois dia 29 dia 29 ele tá em trânsito e segue de contagem para Minas Gerais onde que eu moro beleza? é isso aí que eu queria mostrar pra vocês aqui aqui e agora vamos ver os prazos aqui ó... tem mais um negócio que dá pra você clicar aqui ó... aqui clique aqui pra você ver os prazos que é esse daqui é os prazos que o correio dá de entrega como funciona o meu é a modalidade standard tá vendo? ele leva até 12 dias ah tá aqui esse daqui é o mais importante que é o que eu pago é o que foi pago modalidade standard e o standard ele leva ele leva até 12 dias úteis e ele até 30 kg e aqui tem uns valores aqui esse daqui outro postagem também até 30 kg mas não falo os valores então aqui um de 2 kg e provavelmente então esse aqui é o meu ele vai levar até 12 dias entendeu? e eu tô na guarda agora e vamos ver espero que você tenha visto aí e se você tiver curiosidade também pode comprar tranquilo que chega tudo certinho e acontece entendeu? esse tipo de coisas aí acontece tá sujeito a qualquer um você tá achado aí tributado entendeu? e eu queria passar pra vocês aí logo logo tá chegando aí o celular aí o Redmi Note 10 Pro e eu vou tá fazendo o vídeo mostrando pra vocês beleza? espero que você tenha pedido o seu aí é um celular novo celular muito bom intermediário deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês cliquei na foto e eu tô ansioso guardando aí né tô sem celular aí já faz um tempo que eu fui pra bonito infelizmente fui taxado ai aqui ó vou mostrar um pouquinho pra vocês aí eu tinha um Samsung S9 Plus o celular muito bom o carregador muito bom e recomendo esse vendedor aqui ó esse é o aparelho e logo agora tá chegando e eu vou tá mostrando pra vocês beleza? infelizmente não dei sorte aí mas pois é pessoal é isso aí mostrei os detalhes aí pra vocês dos trâmites aí esse celular aí levou em torno de um até até o momento assim tá em torno de uns 42 dias aí eu tô no aguarde dele e fiz todos os trâmites certinho aqui do tripudação que foi taxado né infelizmente aí não tive a sorte a primeira compra que eu fiz aí mas tá sujeito você que for comprar aí qualquer tipo de celular aí está sujeito a ser tributado e eu vou deixar um no link aqui embaixo aqui o link desse desse vendedor aqui tem muitos equipamento bom tem milhares de compras lá super confiável e bem legal vou deixar o link pra vocês aí se quiser comprar um redmi aí um Pocophone um telefone bom aí pra vocês aí esse é um intermediário sai um preço bom mesmo sendo taxado fora comprando fora e sendo taxado no Brasil você paga a tripulação certinho os impostos e o telefone chega ok beleza felizmente não deu sorte aí não foi dessa vez né mas fazer o que né mas assim que ele chegar vou tá fazendo um review aí pra vocês tá mostrando aí um review aí tá mostrando o aparelho pra vocês beleza espero que vocês tenham uma boa sorte aí e se inscreve no canal e deixa um like beleza